Eu decidi que meu CD vai vir em rua Antes dele ser titulado Cê vai sentir, saque a rua Melhor que cê não rir É o puro suco do mundo do pilax Cês querem ver, cês querem ver Sane Tá bom geral Pode ir que Deus vem pra raio Chama Vai matar, eu vou morrer Vai morrer, eu vou matar Vai matar, eu vou morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue E vai escorrer Sangue É sério, nem tente Tenho que admitir que você é um cara persistente Toda vez você vem Sempre toma sacode Tenta contra o J.A. Mas sempre você morre Não dá, é fácil Cê sabe que é em crise Isso não é revanche Eu espanto, então é reprise É quase que você não vai dar pra você Não vai dar pra você É melhor cê sair daqui Cê fica assim, mano O que é isso? Aí quem diria? Enquanto eu rimo Você só toca bateria? Não dá Você tem mesmo que ficar no acústico Não serve pro trap Porque você não é rústico Vou te matar Cê sabe que gente matou Você é cachorro Só que você é doméstico Cê fala de bateria Que não lamento O seu brilho acabou Cê tá no seu 5% Mano Hoje eu te manto Sabe que eu já faço Verso agora Você é fraco Bateria tem prato Sua mente é burra Hoje eu viro jogo Não é prato Mas cê veio pra tomar uma surra Mano Tô tento matar Porque é esse cara Na batalha Que nem vai contra-atacar E mano Cê sabe Eu tô no encanto Bateria de celular Marceligo, Maldaviãozinho, MCO, Silvio Santos Vou acabar com você Sabe que eu faço rima Agora não vou compreender Até porque rimando é nesse instante Não é reprise É porque eu mato esses caras agora É só reprise daquela cena do Django na Casa Grande Aê família Vamos pro oriente de rima, certo? Quem gostou das rimas do Tchá faz muito barulho Quem gostou das rimas do Breno só faz muito barulho Menos 1x0 família Tudo que vai Volta Matar ele One song, one song One song Aê tipo assim ó Quero ver matar ele Hey! Quero ver matar ele Hey! Quero ver matar ele Hey! Hey! Quero ver matar ele Hey! Quero ver matar ele Hey! Quero ver matar ele Hey! Ei, mano, meu mano Eu falei de Casa Grande Será tá ligado que na batalha você aqui não se adianta? É porque esse cara É o Snoop Dogg Fumando dentro da casa branca Sabe porque você é o Snoop Dogg? Só que sua rima que não tá no sustento É o Snoop Dogg tá fumando fora Eu sou Obama Tô fumando dentro Aê! Meu mano, você já sabe por que você não vai mentar? Fiquei felizmente na batalha Será se nessa filha Minha mano, eu cheguei aqui pra contra-atacar Falei até de casa grande Sabe rir, mano? Minha mano, agora no encanto É a diferença dos MCs, tô tipo Django Dos MCs, tô tipo Django Mano, mano, cê sabe que agora que você não compete É porque eu sou caçador de recompensa Então Django, eu sou Django Fett Você, você é Django Fett Só que eu te mato Percebeu que você não encaixou no beat Eu te mato tipo pinguim Faço passinho de madano igual Rap Fit Tenta, só que você não consegue Por isso que eu vou te matar Você é Django na casa grã branca Só que você esqueceu Trump lá Por isso que eu te mato Mano, percebeu que agora cê não pegou essa Tô te matando porque é compromisso Cê sabe, Jayá, que tem essa promessa Eu não sou nem Snoop Dogg Por isso que você nunca vai ficar no baque Na verdade, você é Snoop Dogg Mano, eu que se virei Por isso que você me chama de Tupac Porra, não pega, mas você não consegue essa Na verdade, você sabe que não dá Eu te mato na batalha Cê sabe que agora cê não vai ficar Tipo Snoop Dogg Por isso que cê sabe que você não é um bumô Tem a look Snoop Dogg Cês fudeu e esqueceu de proteger o pescoço Venceram! 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 Aê família, aqui no primeiro barulho Aê família, vamos por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho Quem gostou das rimas do J.A. faz muito barulho Levanta uma mão e segura pro Breno, família Visual, visual Certo, aê Uma mão só pro J.A. Terceiro! O que é terceiro? O que? J.A. começa, acerta o família Quatro vezes de cada dois versos Caixa de zumbi Caixa na casa E aí, tipo assim, tipo assim, ó É batalha dos estudantes Essa é minha gangue O que vocês querem ver? Sangue! É batalha dos estudantes Não vai dar pra você porque você não me atrapalha Só que rimando, minhas rimas me invadem É porque eu tô explodindo o prédio das presidências Eu sou Obama Bin Laden Mano! Rimando, cê sabe, cê não me dá beijos Não é rap fit, eu sou magrinho Eu sou rap fitness É tipo tipo a Torre Gêmeas Só que você é moleque Você não é Torre Gêmeas, pois não parece com rap Então sai daqui, porque percebeu que cê não rima O Hip Hop e Brenos é frase que não combina Não, é frase que não combina Rimando, agora que eu rimo nas vezes É porque no rap eu tô grudado, né, Gêmea? Eu sou rap siameses É tipo rap siameses E se fudeu porque só parou no boot e não desgruda Você é tipo rap siameses Só que eu te mato na batalha E eu sou assim a meses É fato Por isso que não vai dar pra você Você tenta, mano, faz porque seu verso é clichê Porque rimando, eu sou antigo, cê se engana Você é assim a meses, rimando, eu sou antigo Então eu sou assim a mesopotâmia Mano, rimando, cê falou de Gêmeas Eu falei agora que você não tá no emblema É porque eu ganho com o flow Saitama Por isso que do rap eu sou genius Você é genius, tipo Saitama Só que não tá na line Não adianta, não vai ter one punchline Não dá, por isso que eu vou te matar Você é botana, só que os cachos cê esqueceu de cortar Não é um punchman E mas sempre repite Como eu disse, escrevo no Despenote Não punchman, é one piece E aí, mano, aí Porque rimando, cê sabe Pau no cu Dessa surra, você não se esquece É a diferença de quem não sabe fazer vocabulário Você é herói nível A, eu sou nível S Ae, família Magulho é o seguinte É maldade mesmo Caralho Ae, família Antes de qualquer fita Muito barulho pra batalha Ae, barulho com vontade Agora acerto por ordem de rima Quem gostou das rima estudia Faz muito barulho A rima do Breno nos faz muito barulho Ae, barulho com o Tchai